Deputado Flávio. Presidente, deputados e deputadas, como eu coloquei no meu parecer, esse projeto hoje foi objeto de uma audiência pública, um projeto que toca num elemento importante da consolidação da autonomia das universidades. Evidentemente, o papel da procuradoria e a maior autonomia jurídica das universidades é um elemento importante. Muitas vezes a própria universidade pode ter diferenças, inclusive legais, com o próprio Estado, então, ela ter margens de autonomia jurídica, isso é muito importante, mas a gente tem muitas dúvidas ainda sobre esse formato. Essas dúvidas também marcaram o debate na própria universidade, as discussões no Conselho Superior, no Conselho Universitário da UERJ também foram discussões marcadas por muitas questões, mas acho que essa é uma proposta importante. para a gente se debruçar sobre essa questão. Eu concordo com o deputado Valdeque Troux, que a gente debateu hoje na audiência pública, o modelo das procuradorias federais não parece ser um modelo que melhore a autonomia das universidades. E, por outro lado, esse voto do ministro Barroso no Supremo abre espaço para esse modelo que tem discussão aqui no Rio de Janeiro. A questão é, quando vai ser esse desenho? Aí o deputado Luiz Paulo e o deputado Valdeque levantaram uma série de questões que a gente partilha, desde a pertinência de ter uma representação em Brasília, a retomada de uma legislação para, por lei agora, reforçar uma gratificação que a gente considera fora da realidade das universidades que foi conseguida pelos procuradores na Justiça, até a possibilidade de ter a gestão de um fundo pelos procuradores. Então, a gente precisa desenhar melhor, então eu tenho essas questões, estou apresentando emendas e gostaria, presidente, de, na verdade, da inscrição fazer uma questão de ordem para ver se a gente poderia postergar até amanhã o prazo de inscrição de emendas para que a gente pudesse fazer emendas já mais bem acabadas, porque como a audiência pública foi hoje, e ela trouxe esses elementos de uma forma mais aprofundada, que a gente ainda não tinha se deparado, a gente está fazendo as emendas de uma forma um pouco apressada. Se esse projeto pudesse estar recebendo emendas até amanhã, eu não acredito que fosse aumentar muito o número de emendas, mas nos permitiria apresentar emendas com redações mais cuidadosas, tirando o peso aí de depois a Comissão de Constituição e Justiça ter que ficar reparando, sub-emendando, etc., emendas que muitas vezes acabam não indo com a redação, com aquela finalidade que a gente está escrevendo. Então, eu gostaria de fazer aí essa questão de ordem e saber se o presidente pode permitir que a gente apresente as emendas ou até às seis da tarde ou até amanhã. Até amanhã, às 15 horas. A presidência da EFRE pediu de vossa excelência. Obrigado. Obrigado. Obrigado.